Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene do Rio Mar Shop em Aracaju pela seção de roupas com muita novidade. Se você gostar do conteúdo, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande e fiquem com Deus!